Abertura Essa é a notícia do vulcão Vem, Luan Vamos lá Salve, salve meu querido escravo E aí, escravo aqui do Terra Negra Prazer, meu nome é Vitor Augusto Pessoa João Marcelo, PC Fernandes Estamos aqui para o quarto episódio Do Semanário 16 E aí vamos Meter bronca no bloco de Meio Ambiente e Ciências Com a erupção De um vulcão na Guatemala Que há dois, três dias atrás Estava em 60 mortos E hoje a escala Aumentou Aumentando e tende a aumentar mais ainda Porque o número de desaparecidos é muito grande Justamente A chamada da Deutsche Welle É a seguinte, erupção vulcão Deixa mais 60 mortos E em sua segunda erupção Nesse ano, o vulcão de fogo Abriga milhares de pessoas A deixar em suas casas Dezenas ficam feridas E colunas quilométricas de cinzas Chegam até a capital Do país Então Vamos lá, meus caros Foram de acordo com as autoridades 3.100 pessoas As comunidades próximas foram retiradas De suas habitações Devido a queda de cinzas E uma área Nessa área toda A área total Abraça uma população De 1.7 milhão De pessoas É muita gente E esse vulcão O vulcão Fuego É o vulcão Clássico vulcão Não sei se vocês lembram Toda a experiência que a gente teve Lá no Chile Ele é chamado de um Estrato vulcão Estrato vulcão Quando a gente fala Estrato vulcão É o vulcão clássico Aquele vulcão Na forma de cone E tal E ele fica Na América Central Na Guatemala A Guatemala Eu lembro da música Do Jerusalém Minha vida é tão confusa Quanto a América Central E a Guatemala É ali próximo Próximo ao México Está inserida Num círculo de fogo Do Pacífico Tem que ficar muito claro Quando a gente fala Círculo de fogo do Pacífico Muita gente tende a olhar Lá pro lado do Japão Mas toda a costa Oeste Da América do Norte Da América Central E da América do Sul Está nesse contexto A Guatemala está Na América Central Ela fica Quase próxima Ao México E esse vulcão Esse Estrato vulcão O vulcão fuego É um vulcão clássico Na Guatemala É um vulcão Que já teve Várias erupções E o que a gente Chama atenção Nesse vulcão Aproveitando Os momentos contemporâneos Que o Havaí Está tendo erupção No vulcão O Tarso Inclusive te mandou lá Sim Um abraço Nosso amigo O Tarso Está filmando Lá no Havaí Está gravando A erupção do Kilaueia E a gente sempre fala Da diferença das erupções A erupção pliniana Explosiva E a erupção havaiana A erupção havaiana Até hoje Nós falamos de morte Aqui Se não me engano Não A gente nem citou E o Kilaueia Está em erupção E pesada Mas no modelo havaiano É um outro tipo De magma Então outro tipo De densidade de magma De composição de magma Então é mais fluida Principalmente A ausência Da forte nuvem A nuvem piroclástica A nuvem piroclástica Que nos noticiários Dessa semana O que mais chamava A atenção Na Guatemala É Tanto é que tem 80 mortes Mais 2 mil desaparecidos E eu não sei Até que ponto Esse povo está vivo Não Porque A nuvem piroclástica Ela vem Em uma velocidade Muito louca Velocidade de 200 km por hora Com temperaturas De 400, 500 600 graus Celsius E E no país Que Em termos econômicos Não tem lá Grandes recursos Não O que agrava Ainda mais A situação Toda vez que a gente Fala de problemas Naturais A variável Socioeconômica Ela entra Ela entra Porque A tragédia natural Não pode ser detida Mas a tragédia natural Ela pode ser amenizada Com o emprego De tecnologia E também Que envolve dinheiro Você vê que Na Islândia Vitor Já teve erupção vulcânica Que o fluxo de lava Numa ilha De 3 km de diâmetro Foi detido Por tecnologia De resfriamento Com água Agora A Nicará Não sei até que ponto Você tem ideia É a Guatemala Aliás Eu tentei achar a foto Que mais não achei Isso tudo é dentro Esse vulcão É o vulcão É foigo mesmo Todos eles são No vulcão É foigo A nuvem piroclástica Está aqui Aqui está a foto Da nuvem piroclástica Beleza Que é o exemplo clássico Da erupção pliniana E esse vulcão Já teve várias erupções Ao longo da história Desde o século XVI Começaram a registrar Até 2015 2018 Se não me engano Essa é a segunda Desse ano E agora É aguardar as informações Porque Esse número de vítimas Ele tende a subir O aeroporto Já deve estar fechado É um vulcão Que tem cerca de 3.700 metros De altitude É muita coisa É aquele clássico vulcão Altitude máxima No Brasil 2.900 Então você vê Que é um vulcão Que vai muito além Da nossa altitude E vamos ver Até que ponto Essa erupção vai continuar E o número de vítimas Torcer para que Essa tragédia Não seja amplificada Nos próximos dias Que infelizmente Eu acredito que sim É E essa A questão vulcânica Principalmente Nesse tipo de vulcão Nesse tipo de erupção É a imprevisibilidade mesmo Não adianta Não adianta Aí a gente vê na internet Comentários Ao fim dos tempos Jesus está voltando Não tem nada de Jesus Negócio de vulcão Entendeu? O jatão Explode um monte de vulcão Ninguém fala de Jesus lá Lá nem existe Jesus E a gente vê Esses comentários De ao fim dos tempos É o castigo divino São áreas de convergência De placas tectônicas Onde ocorrem Traturas gigantes Magmaflora Vulcão pronto Aqui no Brasil Não tem isso Que a gente está no meio De uma placa Não tem nada De fim dos tempos Ok? Fica a dica Então do professor P É o fim dos tempos 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 É o fim da internet Olha lá O fim dos tempos Olha só Vai ser atacado Viu? 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 E aqui a gente Vai dar uma atenção Agora Ao nosso eterno Nossa Vida da Augusta Dos rios Nossa Magiral Ele gosta de falar O nome dos rios O nosso eterno Mar de Aral E assim A seleção da questão A seleção A seleção Dessa Desse tópico Aqui foi pelo Professor João Marcelo Margarino II E eu vou Deixar que ele Explicite melhor Os motivadores Pelos quais Ele selecionou Essa Eu também estou curioso Estou curioso Estou muito curioso Porque assim A questão do Mar de Aral É uma questão Que está lá Voltado A pós-segunda guerra mundial É uma questão Da época Da bipolaridade mundial Bipolaridade A questão dos anos 80 O Marcelo adora Dos anos 80 O senhor gosta É por isso que 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 A gente podia Tocar a música Da Tinantânia Que eu postei We don't need Another Heroes Olá João Marcelo É hora de falar Do Ubzex Então vamos lá Fala meus palhaços Pode falar Do Cidário Da Unária Ele gosta De falar Gente Ele acabou De falar Os dois grandes rios Que abastecem O Mar de Aral Que é um lago Ou era Devemos colocar No passado Como eles estão falando Do passado A gente não pode Falar do passado Mas era um lago De águas salobras Evidentemente Na década de 60 A União Soviética Desvia os cursos Desses dois rios Fale o nome dos rios Vitor Augusto Cidária Amudária Mais uma vez Ele gosta E esse desvio Não é um mero desvio É uma transposição De águas Viu doutores Para a gente não falar Que a transposição Só existe no São Francisco Não São Francisco É diferente Isso é Integração Na integração De São Francisco As bacias Do Nordeste Setentro Anão Tem que ter esse nome Bonito É Integração É a ideia De uma coisa Mais participativa Não tem transposição É que transpõe Parece ferir Quando você transpõe Algo Você está ferindo Integrar É como se fosse A ponta Fenda Então agora A integração É um projeto Mais útil Para a sociedade Mesmo Lembrando que Desviar o curso Completamente do rio É diferente De transpor Então Então De ventos Que transportaram Evidentemente Esses poluentes Ao longo De décadas Para o leito Do Mar de Aral É Fixaram-se aos sedimentos No fundo desse lago O detalhe é que Esses poluentes Entraram em suspensão Com as tempestades De areia Que são muito comuns Nessa região E os estudos Que foram Muito tempo E agora sim Estão sendo revelados Do impacto Dessa poeira Tóxica A população Especialmente A população Caracalpaque A população Que Agora eu vibrei Agora eu pus Doutor Augusto No chinelo Ele não sabe Quem são Os Caracalpaque Chinelo Então Então Essas Correntes Poluentes Causaram Problemas De fertilidade Problemas Cardíacos Pulmonares E aumentos Da incidência Do câncer O estudo Comprova Que dobrou A incidência Por exemplo De câncer De fígado Isso tem Um incremento Na taxa De mortalidade Infantil Ela variou Entre 60 Saltando Para 110 Dez a cada 100 mil Habitantes E é uma taxa Que é realmente Muito maior Que o Uzubequistão Que é um país Que tem Evidentemente A maior parte Do seu território Ligado ao mar de Aral Então é Um outro contexto Que tanto Se fizermos aqui Um comparativo Com o antigo Acidente de Chernobyl Que muitos Desses impactos Ao meio ambiente E à saúde humana Foram negados Nos arquivos Não foram revelados Nos arquivos E agora Estão sendo Revelados Há um esforço De Hércules Na tentativa De fixar Essa poeira Tóxica E esse esforço É um esforço De reflorestamento Do leito Desse lago Utilizando De um arbusto Que é nativo E o professor Percy Fernandes Gosta muito E vai falar O nome Inclusive Desse Arbusto Sarral Muito bem Na recomposição Desse solo E não há barreira Quanto a dispersão De ventos tóxicos É uma maneira De proteger A saúde Dessas populações Isso não é qualquer coisa Nós estamos falando De uma poeira tóxica Nós estamos falando De salinização De milhares de hectares E realmente O impacto É bem significativo E quando fala salinização Fica a dica Daquele vídeo Que você e o Juninho Fizeram no Mar Morto Ah é Fizemos um vídeo Bem interessante Sobre o Mar Morto Lá nas margens Do Mar Morto E que é um vídeo Bem interessante A gente cita A questão da salinização Também Como uma consequência Consequência Da extinção Do Mar de Aral Do fim do Mar de Aral Muito bom Caros nobres Companheiros Aqui da mesa E agora São Vitinho Investigador Agora vem a denúncia Aqui é um programa De denúncia Agora eu quero saber Por que o Vitinho Ele tem o fetiche Com o urso polar E o urso Investigação e denúncia Rogério Esse programa É um programa Investigativo Sério Olha só A reportagem Jornal Nexo Na verdade É só É uma Uma chamada De que um país Não identificado Estaria produzindo Gás CFC E que O Gás CFC Foi banido Em 87 Em um tratado Muito importante Nós tivemos Os tratados Canadenses Né Em 87 Em 88 Montreal E Toronto E o tratado De Montreal A partir do final Da década De 80 Foi Um momento Muito importante Na história Da luta ambiental No planeta Terra Uma vez Que a partir Desse tratado Começam Começa A se configurar A redução Do consumo De gases CFC E é um dos Únicos poucos Desafios Globais Que eu vi A humanidade Resolver Um dos únicos Poucos problemas Que a humanidade Criou E eu vi A humanidade Começar a resolver Efetivamente Já no final Da década De 90 A redução Da emissão De gases CFC Já tinha Superado 90% Então O Brasil Que inclusive Era um dos Grandes Emissores De CFC Do mundo Tinha também Conseguido Reduzir Drasticamente Os seus Níveis De emissão E agora A denúncia Vamos fazer Uma ressalva Associada E tudo isso Também A troca Global Da linha De refrigeradores É Então a indústria De refrigeradores Gostou muito Dessa mudança Fazia parte Dessa mudança Trocar os Bastos Da vida As contas Da vida E por aí vai Então é uma Reperação Que envolvia o capital É Não que eu seja Que eu seja Uma pessoa Muito crente Em relação A mudança De postura Global É Ao contrário Eu sou completamente Milícito Em relação a isso Eu acho Que a humanidade Só vai piorar E ela não vai Ela não vai resolver Esses problemas Que ela criou Possivelmente Se ela criou Um problema Para ela ter resolvido É porque alguém Se beneficiou com isso Alguém ganhou dinheiro Com isso Então eu falo Que a humanidade Fez isso Por uma Eles deram as mãos E cantaram A Mulher do World Together lá Com Michael Jackson E pensaram em mudar o mundo Não Não A chamada é a seguinte A produção do CFC 11 O segundo mais nocivo Para a camada de ozônio Havia sido reduzido Reduzida praticamente a zero Desde 2007 Mas voltou a ser registrada E aí Foi registrada Em um país Do leste da Ásia Mas ainda não se sabe Qual é esse país E no fundo No fundo Não é que não se sabe Não é que Não foi divulgado Não pode ser divulgado ainda Mas É Mas definitivamente Já se sabe Que país é esse Pode ser da China Pode ter sido Alguma das Coreias Não importa qual Foi o país Os caras estão usando Bom ar até hoje Mas esse é Mas esse Esse país então Foi responsável Por Por um aumento Aumento das emissões De CFC E infelizmente A rarefação Da camada de ozônio Dito buraco Da camada de ozônio Já tinha sido Bastante reduzida Nas últimas décadas E agora Nós temos Um alarme Um alerta E por isso Nós do Terra Negra Mostrando Comprometimento ambiental A gente A gente Depois do cara A gente A gente A gente A gente A verba Do Castanhari Não tem essa verba Do Castanhari Nossa verba É mais reduzida E aí O nosso sistema Que é a Roots E aí vamos lá Uma última chamada Uma última notícia Que inclusive Vale a pena A gente chamar a atenção Para o vídeo Do BlaBlaLogia Professor Semana que vem Estaremos lançando Um vídeo Sobre o ebola Participação Do nosso amigo Eberu Bola Justamente Essa notícia É da Deutsche Welle Também Sobre Angola E a chamada Que os angolanos Pouco ou nada Sabem sobre O ebola Angola faz fronteira Com a República Democrática Do Congo A porção Leste de Angola Faz fronteira Com o extremo oeste Onde teve O novo surto Do ebola Na República Democrática Do Congo E está próximo Daquela região ali O risco de contaminação É muito grande Essa expansão Recente Na República Democrática Do Congo Já matou 12 pessoas Com o potencial De matar mais pessoas Porque essa notícia É do começo da semana Então O fato de ser Um país fronteiriço Faz com que Angola Seja um país É Em fronteira Naquela situação Da África Né Vitinho O controle sanitário É Não é dos melhores Onde você tem Aquelas práticas Tradicionais De comer animais Carne de animal Sem o devido Cozimento Práticas Rituais de velórios Que tem contato Com as pessoas Foram contaminadas Então tem um monte De situação Que agrava a situação Que pode Colocar essa parte De Angola Em realmente Situação de risco Justamente A gente A gente gravou um vídeo Especificamente Sobre o ebola Para chamar a atenção Sobre Principalmente As questões Que tocam O viés biológico Mas evidentemente Também Demos a nossa Participação Lá da geografia Vale muito a pena Você acompanhar Lá no youtube Esse vídeo Que é um vídeo Importantíssimo Essa região É uma região Característica Do ebola Até o próprio nome Surgiu daí Surgiu de um rio Afluente Do rio Do rio Com E a gente Com certeza Vai voltar A trabalhar Essas questões Relativas As notícias Sobre o ebola Um pouco mais Para frente Perfeito Perfeito Então Agora a gente Precisa Encerrar O nosso vídeo Dando as nossas Dicas As nossas Dicas finais E aí Professor João Marcelo Madureira Torres Fale-me Sobre as suas dicas Eu vou até Fechar aqui Ah sim É para não Mais um copinho Do celular Ó É o seguinte Tem um filme Netflix Você não dá nada Por ele É um filme Parece meio 007 Assim Mas é muito bacana Para ver essa questão Da Coreia do Norte Coreia do Sul É A interferência Dos Estados Unidos É uma produção Da Netflix É E parceria Com É uma coprodução Com uma produtora Coreana Sul-coreana E É muito bacana O filme Steel Ray Então vale a pena E Steel Ray É um filme Que fala um pouco Sobre essa relação Das Coreias Tipo isso Permanece Eu não falei Com o meu Inglês Macarrônico Estil de Aço Ah Estil de Aço Estil de Aço Estil 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 Ray E Claro Dentro da Questão da Bibliografia Básica A formação Econômica Do Brasil Pós-milagre Para falar Que eu sou um cara A minha dica A minha dica Marco Leão Marcão Ele lançou um livro Caminho do Ouro Caminho do Mar Uma viagem a pé A pé Bem a cara do Marcão Entre Paraty E Ouro Preto Pela antiga Estrada Real Flávio Leão Flávio Leão Marcos Leão Então Caminho do Ouro Caminho do Mar Uma viagem a pé Entre Paraty E Ouro Preto Pela Estrada Real Vale a pena conferir Vamos ver se eu acho O Instagram Do Marco Leão Porque aí A gente já indica Marco Leão Marco Leão Você quer o Insta dele? Eu quero o Instagram dele Eu acho que agora É Marco Leão Marcos Underline Leão L-A-U-M Marcos Underline Leão Leão Isso Então As minhas dicas aqui Eu separei algumas Algumas coisas Tá A primeira É o Brasil I.O Tá O Brasil I.O É uma iniciativa Do Álvaro Just Tenner E ele Ele entrou em contato Com a gente Terra Negra Ele tem uma iniciativa Incrível Incrível Que ele pega Os chamados Datasets do governo Exemplo Vamos supor que O governo lançou lá De forma totalmente Desorganizada Ele até citou o exemplo Que era pra gente Da geografia Sobre a bauneabilidade Das praias Da Bahia Então beleza As condições de banho Das praias da Bahia Só que quando o governo Lança tudo isso E tem que lançar Tudo aberto Ele lança sim Uma planilha de PDF Toda tosca Uma planilha de Excel Toda tosca Aí qual que é o trabalho Dele nesse Brasil I.O. É pegar Todas essas Todas essas planilhas Lançadas pelo Estado E deixar de forma Didática Pra população Pesquisar Como quiser O trabalho dele É muito doido Assim Então tem muita coisa Interessante Lá no Brasil E vale muito a pena Conhecer Dita Brasil.io No Google Que vai aparecer Por enquanto A gente vai deixar Sem deixar os links Aqui na descrição Porque é por causa Daquilo que a gente Explicou na semana passada Beleza? Outra coisa É uma Um documentário Que eu indiquei Pro Iso Nessa semana O Iso Estava querendo Indicações de comentários Eu mandei pra ele Inclusive Acesse lá O canal do Slow O canal fantástico Slow O cara massa E chama Na Rota do Dinheiro Sujo Já tinha indicado Pra você né João Muito bom Documentário Outra coisa É o nosso querido Ex-aluno Nosso João Marcelo Do Olá Ciência O Guilherme Chimenez Agora também Entrou pro Science Blogs Brasil O Olá Ciência É um canal Bem interessante Então acessa lá Tem bastante vídeo Interessante De divulgação científica Eu até combinei com ele Que quando tiver Alguma coisa Vinculada A questões científicas Voltadas a biologia Física e química Com antecedência Eu mando pra ele Ele vai fazer Algumas inserções Aqui no nosso semanário Também Bem bacana E uma outra coisa Que eu queria indicar Agora É o Twitter Do Marco Gomes Marco Gomes É um camarada Muito interessante Ele era um empreendedor brasileiro Fundou a Bobox E depois vendeu Eu moro em Nova York Hoje Mas ele é muito politizado Eu gosto muito Das publicações dele No Twitter Então o Twitter dele É Arroba Marco Gomes E se você quiser Ver um outro Whindersson Nunes Por fim Pra finalizar Eu assisti um vídeo Do Whindersson Nunes O Whindersson Nunes É uma É uma personagem É uma figura Do Brasil Hoje O Youtube é de maior sucesso Do nosso país Mas Ele fez um vídeo Sobre o Brasil Que eu quero pra mim Só que o vídeo Não foi sobre Necessariamente Sobre comédia não Assim É um vídeo Que ele conta Um pouquinho Da infância dele E ele conta O porquê Que ele não fala Sobre política O que ele conta lá É o que a gente Sofre aqui De vez em quando Falar sobre política Cansa De vez em quando Falar sobre política Cansa principalmente Porque quem quer escutar Coisa sobre política Não quer escutar Coisa sobre política Quer escutar Alguém que corrobore Com as falas Dessa mesma pessoa E aí Se você fala Alguma coisa Diferente do que a outra Pensa É um problema E aí O Whindersson Nunes Mandou muito bem No vídeo Eu achei um vídeo Bem interessante Então acesse lá Esse aqui Dá pra colocar na descrição Que é do próprio Youtube Mesmo Então fica fácil A gente não vai perder Alcance nenhum Em potencial No mais é isso A gente queria agradecer A todos os nossos Apoiadores A todos os nossos Inscritos Que fazem com que o canal Se desenvolva Não deixe de apresentar Isso para os seus familiares Para os seus amigos Porque o crescimento Do nosso canal É fundamental Para a manutenção Do nosso projeto Que a gente tem muito carinho Que é o Terra Negra Beleza? Então no mais Muito obrigado pela presença Um abraço Um grande abraço Um abraço Um abraço Um abraço Tá chegando o 20 É João Marcelo João Marcelo Vai vir no churrasco Alô Alô